É foco de luz É foco de luz que ilumina Do tempo da moça menina Antes só do que mal acompanhado Você diz que entende de rosa Mas rosa não é cor de rosa Você não plantou e fica plantado Espinói o calo do pé Mas sem pé, juro, não dá pé Você pisa e fica pisado Se a bola do choro e do riso Futebol praia, prejuízo Você não joga, mas fica suado Reclama de tudo o que tem Se zangar porque você vai Se zangar porque você vem Estende a mão, diz prazer Mas ele não quis lhe conhecer E o tal prazer ficou de lado Não soube conquistar seu amor Bem feito, tá na hora, acabou Teu título e ficou desprezado Eu dedico esse e peço a você Por favor procure entender Senão eu que fico danado Senão eu que fico danado Senão eu que fico danado